A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 6 versículos 30 a 35 Naquele tempo a multidão perguntou a Jesus que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto como está na escritura pão do céu deu-lhes a comer Jesus respondeu em verdade, em verdade vos digo não foi Moisés que vos deu o pão que vem do céu pois o pão de Deus é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo então pediram Senhor dá-nos sempre desse pão Jesus lhes disse eu sou o pão da vida quem vem a mim não terá mais fome e quem crer em mim nunca mais terá sede querido irmão, querida irmã Senhor dá-nos sempre deste pão eu quero plantar no coração de todos nós esse desejo no dia de hoje o desejo do sustento que vem do céu o sustento que vem do amor eterno de Deus e que não é um pão que sustenta apenas o nosso corpo mas sustenta a nossa vida no sentido da plenitude que Deus quer oferecer para todos nós a fome a sede verdadeiros daquele alimento que desce do céu nós não somos pessoas que vivemos como que animais apenas alimentando o nosso corpo precisamos do sustento da nossa vida espiritual do sustento de nossa alma portanto uma palavra de hoje digamos dá-nos sempre deste pão é palavra de vida eterna e aí e aí e aí O que é isso?